Credibilidade e reconhecimento em RH. Se você é uma pessoa que trabalha na área, trabalha demais, né, sua camisa, mas não consegue ver o reconhecimento fruto desse trabalho, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender como virar esse jogo. O futuro do profissional de RH não é determinado pelo que ele fez até agora, mas sim por aquilo que ele escolheu construir a partir deste momento, aquele lugar que ele está mirando, que ele está olhando. Pode ser que você queira ser um profissional de RH reconhecido no mercado, mas se debate com a dificuldade de convencer a liderança da empresa a pensar diferente. E não dá para criar grandes cases e legados sozinho, certo? Você estuda, lê artigos, pesquisa sobre nova economia, transformação digital, busca treinamentos, mentorias, fala sobre RH ágil, design thinking, enfim, um arcabouço de temas, mas quando entra em uma reunião, percebe que a liderança quer mais do mesmo e tem uma resistência enorme a mudar e experimentar qualquer coisa nova. É possível começar uma revolução de onde você está. É só pensar nos grandes influenciadores das redes sociais, por exemplo. Todo mundo, todos eles, sem exceção, começaram com zero seguidor. E como eles construíram uma tribo de milhões de seguidores? Bom, tem três segredos aqui. Foco, persistência e paciência. Eu tenho um caminho para oferecer para você também. Em RH, você precisa usar aquelas mesmas características, foco, persistência e paciência, para fazer três ações que vão transformar a forma como você é reconhecido internamente. A primeira delas, e a minha dica aqui para você, é construir soluções com o seu cliente. Calçar mesmo os sapatos da empatia, focar na escutativa e constante. Quando você conseguir mapear quais são os problemas e ambições de cada líder, você terá encontrado o mapa da mina. Por exemplo, por trás de uma resistência para fazer algo novo, pode ter sempre o medo de falhar, de ficar exposto, de ter que ser aprendiz quando você já é mestre em fazer alguma outra coisa. Se conecte com esse sentimento. Entenda o que leva o seu cliente a agir dessa forma. Segundo passo, vá buscar o seu cliente lá no ponto que ele está e o acompanhe durante toda a jornada. Lembra que você já tem clareza de todos esses temas, de todas essas novas abordagens, porque você já estudou isso. Você procurou conhecer sobre outras formas de trabalho, sobre estilos de liderança, mas o seu cliente, não adianta você começar do seu ponto de conhecimento. Você adquiriu esse conhecimento e agora, a partir do momento que você teve empatia com ele e entendeu que o travava, você tem que considerar o ponto de partida daquela pessoa e adequar a sua abordagem. E o terceiro e último ponto que eu trouxe aqui é que você precisa saber o momento de ganhar tração. Você não conseguirá o apoio de toda a liderança para a mudança de uma só vez. Você precisa trabalhar com poucos aliados na jornada, que eu acabei de falar para vocês, de buscada, empatia, conseguir resultados, fazer com que as pessoas percebam o resultado, esses primeiros líderes, esses poucos líderes que você escolheu, e depois saber o momento de fazer ações coletivas de forma mais contundente. Experimenta isso hoje. Decida quem serão os primeiros líderes que você quer trabalhar e vá em frente. Como dizem, o plantio é opcional, a colheita não. Se você seguir esses três passos, você conseguirá o reconhecimento e a credibilidade que merece. SAUT. Transformation Insights. SAUT. Transformation Insights.